O famigerado imposto do cheque, a CPMF, vai voltar a existir. Claro, se passar pelo Congresso, que já se mostra contrário à ideia. A equipe econômica do governo apresentou a ideia junto com as medidas anunciadas ontem para conter o déficit no orçamento do ano que vem. Para tentar garantir apoio de parlamentares, a presidente Dilma aceitaria até dividir a arrecadação com estados. O governo anunciou na segunda-feira as medidas que pretende seguir para suprir o déficit anunciado no orçamento do ano que vem. Entre as medidas anunciadas para contornar o déficit estão ações de contenção de despesas e planos de aumento de arrecadação. E é aí que entra a volta da CPMF. Desta vez, a contribuição provisória sobre movimentação financeira será para atender o rombo da Previdência Social. A proposta do governo é de que o tributo tenha alíquota de 0,2% e que fique em vigência por quatro anos. A proposta do governo e a proposta que nós vamos enviar ao Congresso é 0,20. É a proposta que o governo federal fez de uma contribuição provisória para a Previdência, uma CPprev. É esta proposta que nós estamos enviando ao Congresso. O governo não aprova a CPMF. Quem aprova a CPMF é o Congresso. Se for aprovada no Congresso, a nova tributação vai incidir sobre todas as movimentações financeiras feitas por pessoas físicas no país. Cada pagamento feito em dinheiro, cheque ou cartão, saques em bancos ou caixas eletrônicos, transferências, pagamento de faturas de cartão de crédito e até mesmo pagamento de contas por meio de boletos vão sofrer a cobrança da CPMF. Toda vez que qualquer uma dessas movimentações for feita por cidadão, 0,2% do valor envolvido na transação vão direto para os cofres da União. Assim, o pagamento de um boleto de R$ 200, por exemplo, significa uma arrecadação de R$ 0,40 para o governo. Pode parecer pouco, mas imagine todas as movimentações no comércio, incluindo online, tudo o que os brasileiros fazem diariamente. É por isso que a expectativa da equipe econômica do governo é de alcançar uma arrecadação de R$ 32 bilhões por ano só com esse imposto. Isso é a metade da proposta de aumento de receita das novas medidas apresentadas nesta semana. Mas para que a nova CPMF entre em vigor, o Congresso precisa aprovar a proposta do governo. Eu acho muito pouco provável que passe. Eu acho que se o governo está com uma base muito frágil aqui, além de o governo estar com uma base muito frágil, o tema por si só já é polêmico. Se o governo perdeu a CPMF, na época o governo estava muito forte, chegou a ganhar na Câmara e perdeu no Senado, não é agora que o governo está com uma base muito mais fraca que vai conseguir passar um aumento tributário, mesmo que a alíquota seja menor do que aquela que estava em vigor naquele momento, de 0,38 para 0,20. Ainda mais sem compartilhamento com estados e municípios. E para um período muito maior. Quer dizer, eu acho muito pouco provável. Eu acho que eu sou contra, pessoalmente, sou contra. Disse isso já e mantém a minha posição. O governo não pode ter nenhuma dúvida com relação ao corte de ministérios e ao corte de cargos em comissão. Essa é uma preliminar para que nós possamos discutir qualquer aumento de receita. Ontem, aqui no Jornal do Novo Tempo, a gente já discutiu um pouco a respeito, não só da CPMF, mas do pacote de medidas que o governo apresentou para tentar reverter aquele rombo de R$ 30,5 bilhões para o orçamento do ano que vem. A gente conversou com o economista Edson Trajano. E agora a gente amplia um pouco mais essa conversa na área da sociologia com Afonso Paula. Afonso, muito obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você e aos telespectadores. Ontem, Afonso, a gente começou a conversar com o economista a respeito de será que a crise no Brasil está realmente tão profunda, tão ruim quanto a mídia tem colocado, quanto políticos da oposição têm apresentado? E a gente quer expandir um pouco mais isso com você. A pergunta é essa mesmo. A crise que a gente vive hoje, crise institucional, crise de governo, crise política, crise econômica, é tão ruim realmente quanto se tem falado? Olha, ela assume esse grau, esse peso maior, justamente porque é uma combinação de várias crises. Se nós olharmos só para o cenário econômico, a crise não é tão profunda quanto se imagina ou quanto se noticia. Basta a gente fazer algumas comparações muito rápidas. Se nós pegarmos hoje o índice de inflação do país, o índice de desemprego, por exemplo, e compararmos com períodos iniciais dos mandatos anteriores, dos presidentes anteriores, pegando aí no período pós-real, nós vamos ver que nós não temos uma inflação tão elevada quanto naqueles momentos, e nós não temos um desemprego também tão elevado quanto naqueles momentos. Então, do ponto de vista econômico, a crise é séria, ela existe, é inegável, mas ela não tem essa dimensão que muitas vezes parece ter em função da forma como as notícias são apresentadas. O que dá um pouco essa dimensão maior é justamente o fato dessa crise acontecer no momento em que o governo está fragilizado, e, obviamente, o enfrentamento de uma crise econômica é muito mais fácil, é muito mais ameno quando o governo tem força política, tanto do ponto de vista do Congresso quanto do ponto de vista da sociedade. E hoje nós temos um governo que está fragilizado no Congresso e está fragilizado perante a sociedade, porque a popularidade da presidente é muito baixa. Obrigado. Obrigado.